Fala aí pessoal, o Xandão na construção na área. Pessoal, a gente veio aqui fazer uma impermeabilização nessa laje aqui, tá? Essa laje aqui tá vazando. Eu vou tá utilizando... Eu vou tá utilizando a tecresina aqui nessas rachaduras aí e mais a manta bidim, tá? Eu vou tá retirando aqui... Eu vou tá tirando uma manta que foi aplicada aqui, que é uma manta líquida, tá? Ela tá soltando toda, ó. E agora eu vim resolver, tá? A gente vai retirar toda ela ali, ó. A gente vai limpar, lavar essa laje todinha, tá? E agora eu vou tá utilizando a tecresina. A gente vai impermeabilizar essa laje aqui. Foi feita toda a limpeza, tá? Eu abri a trinca, ó. Eu vou aplicar a tecresina nessas trinca e a manta, tá? Essa laje aqui a gente lavou ela todinha. Tem que lavar, tá pessoal? Tirar todo o resíduo. A gente tirou toda a manta líquida que tava aplicada aí. Abrimos as fissuras, ó. Pra gente tá entrando com a tecresina aqui, a manta e depois o cimento ultraflex, tá? Olha só. Toda limpinha a laje. Tá? Pessoal, quando vocês forem fazer, tem que limpar a laje. Lavar ela toda, tá bom? E onde tiver a trinca, aplicar a tecresina com a manta bidim. E se for no segundo pavimento, a manta em toda a laje, tá pessoal? Essa aí é a dica. E onde tiver a trinca, aplicar a tecresina com a manta. E aí pessoal, apliquei a manta e a tecresina, tá? Em todas as fissuras que tinham na laje. Assim eu protegi a nossa laje, tá? Olha só. Todo esse ponto aí é a manta, tá bom? Junto com a tecresina, tá? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou vir aplicando o cimento, nosso cimento ultraflex. Que é esse aqui, ó. Aí, ó. Nossa. Aí o bichão aí. O ultraflex aí. Tá? Esse aqui eu vou acabar de vez com esse vazamento que tinha aqui nessa laje, tá bom? Eu vou tá batendo ele agora e vim aplicando. Pessoal, olha só. Aqui, ó. Nos cantos. A gente tá usando a manta, tá? Junto com o cimento ultraflex, tá bom? A gente vai fazer todos os 90 graus. Eu vou vir aplicando o cimento, tá? Com a trincha. Tá bom? Aí... Depois eu volto filmando, mostrando vocês aí o nosso trabalho, tá? Olha lá, ó. Ele passa o cimento ultraflex ali, ó. E faz os 90 graus, tá bom? Eu vou vir aplicando aqui ele, tá? 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 Eu vou vir aplicar aqui, ó. Esse aqui, pessoal, eu adicionei ali o componente A, que é o líquido. Agora eu vou com o componente B, que é o pó, tá? Eu vou fazer essa mistura toda aí, pra mim tá aplicando a segunda de mão lá na laje. Tá bom? Eu vou bater ele aí e já volto aplicando lá na laje lá. Valeu, galera? Aqui tem um medidor, aqui, ó. A gente vai jogando aos poucos e batendo, tá? Não joga o pó todo, não. Vai adicionando aos poucos e batendo, tá bom? Tá bom? Já vai adicionando outros poucos e batendo aos poucos e batendo. Pessoal, a primeira de mão eu passei assim, a segunda agora é cruzando o produto. Pessoal, a segunda de mão eu passei assim, a segunda de mão eu passei assim, a segunda de mão eu passei assim. A segunda de mão eu passei assim, a segunda de mão eu passei assim. A segunda de mão eu passei assim. A segunda de mão eu passei assim, a segunda de mão eu passei assim. Tá bom? Deixa eu... Vocês viram aí, vocês vão ver no vídeo a aplicação da Tecresina para fazer o tratamento da junta, tá pessoal? E é isso aí, não deixa aí de se inscrever, deixar o like, chandão na construção, até o próximo vídeo.